Trata do rato, Jesus Cristo Trata do rato, Jesus Cristo Trata do rato, Jesus Cristo Amém. 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 Vamos lá. Como passou o verão na sua localidade, no Natal e o ano novo, com muita felicidade, eu também passei contente, no meio de muita gente, na maior tranquilidade. Certo. Já disse quando eu vou parar, porque a PalahWS é com desfilei, e aliás vai me imagina, que ia falar com você, o Arretaio meu e pedrão, a partir. Arreda, rapaziada, que eu quero a permissão Pra mim chega mais a peca, da porta do cidadão Se vem falar com você, esse amor com prazer Boa noite, capitão Como vai a obrigação, como o senhor tem passado Se vem gozando saúde, comendo carne de gado Este é o voto que eu lhe faço Faça a família um abraço, estou aqui do seu lado Eu já dei o meu recado, não posso ficar assim Ando pagando promessa, por esse mundo tempo de menino E o senhor Nenê Quirino, conhecido por Bodim Eu já dei o meu recado, agora eu vou me arretirar Porque aí meu irmão, talvez deseja falar Se eu sou horrível, ele é feio, eu vou arredar do meio Tô chapinhado de aço, pisando em cima da terra Tudo na boa união, é por causa do baião Faltando o outro inteiro Capitão, me dê licença, eu já vou me arretirar Aqui atrás tem mais gente, também querendo falar Pois eu vou sair daqui, pra ele se apresentar Boa noite pessoal, boa noite toda gente É um prazer que eu tenho Ficamos alegremente Do senhor em sua casa, nos trilhos do oriente Boa noite capitão, como é que vai sua pessoa? Se vai gozando saúde, junto com sua patroa Desejo que passe bem, que é um prazer que eu tenho E falar com gente boa O ano de 98, foi um ano aperreado Pra pobre não ter valor, foi muito maltratado Com a fome e com a carestia Sentindo grande agonia e ainda sendo roubado Veio um plano de emergência, pra cundir o pessoal Mas o ganho é muito pouco Os empregados passam mal Além de ser maltratado E ainda sendo roubado pelas unhas do fiscal No dia de receber, fica alegre e contente Muito cedo pega uma fila Debaixo de um sol ardente É aquele desespero Quando pega no dinheiro Só dá por funecimento Desse jeito ninguém aguenta Desse jeito não tem rumo Pobre é com uma cachimbo Só vive de pegar fundo Mas é o dever de cada qual Pobre é com uma grajal Só se acaba pelo fundo No ano de 99 Papai Noel foi decente Mandou o menino Jesus Para nos dar de presente Com o seu bom coração A sua grande amissão É de salvar toda a gente Vamos agradecer a Deus Por tudo que nos tem dado Vida, saúde, esperança Nós devemos ter cuidado Todos alegres, contentes Vamos entrar no presente Esquecemos do passado Lembro que em 98 Pouca chuva apareceu Em todo o sertão do norte Achando o povo maluco No sertão do Pernambuco Que sem julgado morreu Mas não foi somente a feca Que fez esta confusão Veio a frente do trabalho Também teve a eleição O governo experiente Para consolar a gente Mandou de pressupulsão Vem coisa neste bolsão Que a gente nunca esquece Um tal de feijão modinho Com esse a mulher padece Queima, tempera com água e sal Queima lenha do quintal E o feijão numa mulher Tem coisa nisso O arroz é de terceira Farinha e o macarrão Olha açúcar e fubá de bilho Vestido na fabricação Vem pra enganar o povo Só falta rinçal e ovo Que é do tempo do Adão Terminei a minha história Vou ter dele o meu recado Essa história foi eu que fiz Para animar o reisado Que é da minha obrigação Vou chamar o Lopião Para dar o seu recado Não é bonito se ver Um ambiente elegante Tanta gente reunida Foi o que vi nesse instante Com esse povo a meu lado Me sinto emocionado E porque não sou assim Que voltava Para trazer alegria Junto com meus companheiros Pra festejar esse dia Vou falar com o capitão Que é um novo cidadão Dono dessa moradia Boa noite capitão Diga que está tudo bem Que estão todos com saúde É um prazer que eu tenho Eu também estou com saúde Peço a Deus que nos ajude E os anjos digam amém Não é capitão? É sério Eu ando com a minha turma Pertejando o nascimento De Jesus quando nasceu No santíssimo dia vai voltar Para todos nós julgar Afindido o testamento Né capitão? É sério Por minha história e traistência Eu lhe peço permissão Pra mim mudar de assunto Tomar outra decisão E eu vou respondido Diga se me aceita ou não Capitão Até isso Até isso Vem a rainha Vou Encerrar um pouco Ele aqui dentro Ele lá fora Onde é que será A paz não Se estiver ali dentro Ele não deve Ele lá fora Dá um jeitinho Né capitão Ataca Perito É a história de fazer Que mulher não fica só É a história de fazer Que mulher não fica só Em casa É a história de fazer A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos 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 . Não Aplausos 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 . O meu coração É que temer o caralho Quem é o caralho É que eu vou no rote O meu caralho A meu capitão O meu braço A meu capitão A minha capitão O meu capitão O meu capitão O meu capitão É que eu compartilho O meu capitão Seu quando desistiu O meu capitão O com o書que O meu capitão O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 A CIDADE NOVA 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 Obrigado.